O capítulo 1 do livro de Daniel conta a história de como o rei Nabucodonosor, da Babilônia, capturou vários jovens durante a invasão de Jerusalém e os levou como cativos para Babilônia. Entre esses jovens estava Daniel, cujo nome significa o Deus é meu juiz. Nabucodonosor ordenou que esses jovens fossem educados na língua e na cultura babilônicas, com a intenção de usá-los em seu serviço. Ele também determinou que eles recebessem uma dieta especial, que incluía a comida e o vinho da corte. No entanto, Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, recusaram-se a comer a comida e a beber o vinho da corte, porque isso ia contra as leis dietéticas judaicas. Eles pediram ao oficial encarregado deles que lhes permitisse comer apenas legumes e água. Deus abençoou a escolha de Daniel e seus amigos, e eles ficaram mais saudáveis e mais fortes do que os outros jovens que comiam a dieta da corte. Por causa disso, eles foram autorizados a continuar com a sua dieta, e foram encorajados por Deus com grande sabedoria e compreensão. Daniel se destacou entre os jovens e foi nomeado um dos conselheiros do rei Nabucodonosor. Ele interpretou um sonho do rei e foi promovido a uma posição ainda mais alta na corte. Este capítulo mostra a fidelidade e a confiança de Daniel e seus amigos em Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Eles não se comprometeram com os valores e práticas babilonicas, mas mantiveram sua fé em Deus e obedeceram as suas leis. Por causa disso, Deus os abençoou e os exaltou diante dos homens.